Olá pessoas lindas, aqui é a Gabi e hoje eu vim fazer um vídeo muito diferente e desafiador Eu ressuscitei um avatar antigo do meu irmão, como vocês podem ver E vou tentar atualizar ele o máximo possível, sem nenhum dinheiro, gente, isso mesmo, sem nenhum dinheiro E claro, aproveitando que a Lelúdica tá dando cabeça gratuita, né, então, nada melhor, né Bom, vou começar então, que eu já vi aqui rapidinho se tinha o corpo, né, pra, entendeu, não ficar desesperado E tem, então, vamos começar pelo corpinho Então, eu vou fazer assim, eu vou primeiro reunir tudo que eu achar, né, cabelo, pele, corpo, etc, etc Depois, desculpa gente, depois a gente faz um, entendeu, uma revolução na aparência E aí eu mostro antes e depois pra vocês, tá bom? Bom, então vamos à luta aqui, né, porque a tarefa não vai ser fácil Bom, eu vou primeiro então, na que eu já tenho aqui, que é a Legacy, né, corpo Legacy, vamos lá Bom, chegamos aqui na The Mesh Shop Bom, o que que acontece? Primeiro você vai entrar no grupo, aqui Aí você entra no grupo, vai aparecer no seu chat Você clica no link e entra no grupo Aí aqui você clica e recebe o seu corpinho Clique em manter, entendeu? Eu cliquei duas vezes Bom, uma coisa a gente já conseguiu, não é mesmo? Agora vamos pra cabeça Chegamos na Lelútica Cheia como sempre, né, gente? Porque aqui é uma loucura Vamos pegar Vamos ir lá Acho que é só clicar aqui Lelútica Join Ok Você vai lá e clica novamente Espera um pouquinho e tá aqui Queen Head E tá aqui, Queen Head Keep Pronto Mais uma coisa Tá, ok Agora vou ver algumas roupinhas de um lugar que eu sei que tem roupas que são free e são de extrema qualidade Deixa eu sentar num banquinho pra eu sair do mar aqui Porque senão não sai dali, entendeu? Stand É, é aqui na loja Gabriel Pode ser que vocês já tenham ouvido falar dessa loja Porque ela é maravilhosa Eu já peguei pra Gabi aqui Agora vou pegar pra ele Porque, nossa, vale muito a pena Tem até sapato, gente E outra Não é só aqui Tem mais Então vamos ver aqui O que eu posso pegar Olha que lindo, gente Ai, eu amo Eu peguei pra Gabi Eu fiz um look espetacular com essa blusa, gente Eu amo essa blusa Amo de coração mesmo Foi essa parte Agora tem outra parte aqui Que traz um segredo Aqui, meu povo Totalmente grátis Zero lindas, entendeu? Pra deixar seu bonequinho, seu avatar daquele jeito estiloso Vamos ver uns lookinhos aqui Muito bom Vamos deixar este menino gatinho Vamos ver o que tem de bom aqui Acho que é pro The Mesh Body também Pra clássico Pra todo mundo Pra todo mundo Tem pra todo mundo É, não quer carregar Então tá bom Não tem problema Ó Que que é isso, gente Vamos deixar este menino estiloso Uma calça preta, né Porque preto é o que vai com tudo É o pretinho básico Vamos ver o que tem desse lado Um Um Algo mais Entendeu? Mais sique Ó Muito lindo Muito lindo Deixa eu pegar este daqui Gente Vai ser bem bonito Bom, gente Vou fazer o lookinho aqui Aí depois, né Toda surpresa A gente Mostra pra vocês Tá bom? Bom A skin Eu tava procurando aqui E eu achei essa loja aqui, ó O nome dela é Not Found E Ela tá dando Uma skin feminina E uma masculina Vou aproveitar e vou pegar a masculina, né Aí eu vou Primeiro eu vou tocar Vou ver se aparece Apareceu Clica aqui Join now Ok E clico Aqui Isso aí Rapaziada Tudo certo Agora Vou continuar na busca E já volto Com mais Coisinhas pra vocês Olha aqui, gente Mais uma skin Maravilhosa pra vocês E De brinde Um par de olhos bonitos É unissex, tá, gente? Aproveita e pega Que não precisa de Grupo É Zero lindens Aproveitem Aqui, pessoas lindas Dessa loja aqui Mr. Coin Achei Duas hair bases E sabe o que é melhor? O grupo é gratuito Então Já sabem, né? Vamos pegar também Essa é uma das minhas lojas favoritas Pelo estilo dela E E Claro Aqui tem Vários Gifts E Tanto pra homem Quanto pra mulher E Pode ter certeza, gente Que Tem muita qualidade Esses presentes Eu já peguei Todos pra Gabi E São Maravilhosos E Vamos ver O grupo Ele é Gratuito Então Aproveitem E Na frente Dessa mesma loja Que eu falei Que é uma das minhas Favoritas Tem essa aqui também É uma das minhas Favoritas Que é a Fake Society Mano Do céu De verdade Aqui É Qualidade Eu também Já peguei Tudo Pra Gabi E agora Vou Entendeu? Aproveitar Vamos ver se O grupo É gratuito Gratuito Então Aproveitem Também Estou aqui No Alan Tori E Achei Alguns Presentinhos Maravilhosos Algumas Roupas Alguns Cabelos Hair Base Então Aproveitem Pra ficar Cheiroso E charmoso Achei Mais Uma Lojinha Essa Parece ser Interessante Hein E tem E tem Três Presentinhos Aqui Maravilhosos Diga-se De passagem E Adivinhem O grupo É gratuito Então Aproveitem Então aproveitem Venham aqui E olha só Esse set Aqui Nossa senhora Vê se não é babadeiro Então aproveitem Bom gente Eu tô aqui Eu achei O que Tava possível Pra eu achar Em loja Mesmo Agora Eu vou Procurar Algumas Coisas No marketplace E vou Explicar Assim Rapidamente Como que Eu procuro Eu acho Bastante coisa Sou muito Boa nisso Como que eu Procuro Como que Compra O que Coloca no filtro Aí Pra dar certo Tá bom Ó Eu abri por aqui Mesmo Pelo navegador Ou pode ser Pelo navegador Do computador Mesmo Aí eu cliquei Aqui em Shop E abri aqui Primeiro O que Que eu quero Procurar Se tem mais opções É a Ou Que eu não achei Loja normal E cabelo Então O que Que eu vou Fazer Eu vou Primeiro Encontrar Cabelo Ah Eu acho Que também Algum tênis Aí eu vou Procurar O cabelo Assim que eu achar Explicar Pra vocês Eu vou Deixar Todos os links No primeiro Comentário Fixado Aqui embaixo Tá bom E assim que eu Achar Um E mostrar Como que faz O processo E tal Aí o resto Eu vou procurando E depois eu deixo O link Aí pra vocês Tá bom Então vamos lá Eu vou começar Pelo cabelo Aí o que eu coloco Eu coloco Gift Hair Tudo em inglês Porque em inglês Abrange mais do que em português Né Ah É Tem que ter Né Uma condição Tem que ser Gift Male Hair Que é de homem Né Não vai aparecer Só de mulher Aí o que Que eu coloco Aqui ó Às vezes ele vai Misturar tudo O que que eu coloco Aqui Eu desço A página Eu venho aqui Onde tá o preço E eu coloco De zero Até zero Né Porque eu não tenho Nenhum link Aí aqui embaixo Eu coloco Não mostrar É Itens demo Refine Né Que ele vai Refinar Aí o que que acontece Ele vai Já começou a aparecer Aí eu vou aqui Nessa parte aqui E clico E coloco em best Selling Que é o que foi mais Vendido Né E aqui Eu vou procurando Eu vou procurar Em off Porque Caso eu Mostre alguma coisa Que não pode Aqui Aí dá ruim Né Então eu vou procurar Aqui rapidinho Ih Não tem nada Aí sacaneou Nossa De mulher Tem tanto Vou colocar Só Male Hair Aí faço A mesma coisa Colocar Zero 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 Coloco Demo Refine E aqui Eu coloco Best Já tá Tá vendo Ah Agora sim Agora achou mais Então Vou procurar E qualquer coisa Volto aqui Pra achar Tá bom Ah Aqui ó Já achei um Pra mostrar pra vocês Como que funciona Eu clico nele Nananã Aí eu vejo Se tá tudo certinho Free Zero Lindens Aqui explica Um pouquinho Bom Gostei desse Eu clico Em Buy now Aí Ele vai aparecer Essa parte aqui Eu desço Até lá embaixo Eu clico Em Place order Aí ele vai carregar Outra tela Aqui E buy now Aí ele vai fazer O pagamento E vai chegar Aqui pra mim Bom Chegou aqui Tá vendo Tá em Recebidos Você vai clicar Você vai clicar Com direito Alguns você coloca No chão E alguns Você adiciona No seu corpo Aí aparece assim Eu coloquei no chão E apareceu assim Como ele é fininho Eu tava procurando Aí falei Caramba Cadê Mas ele tá aqui Aí se não quiser Do chão Só deletar Pra não deixar Na sandbox Né Aí clica aqui Permanecer Tira Do seu corpo Apaga Só o objeto Que você já abriu E deixa o outro Aí tá aqui Aí eu vou procurar mais Se eu achar mais Vou deixar No link Aqui embaixo Tá bom Quando eu terminar De achar tudo Aí eu monto Completão pra vocês E mostro Tá bom Bom galera Até mais Presta atenção Nesse antes Porque agora Depois de 3 milhões De anos Abrindo tudo Eu vou montar Essa pessoinha aqui Eu vou gravar tudinho Só que eu vou É Deixar É Adiantando Né Como que é que fala Acelerado Vou deixar acelerado Aí vocês vão ver O meu processo De montar o look Aí no final Eu desacelero E mostro pra vocês Tudo certinho Tá bom Então Acompanhem aí É nóis Tchau 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 O que vocês sentiram aí, gente? Fala sério. Olha a diferença, gente. Tá super estiloso. Tá super lindo. Tudo totalmente gratuito, com todas as lojas que eu falei no vídeo, ó. Alta qualidade, todas as roupas, roupichas. A única coisa que eu peguei no marketplace mesmo foi o A.O., né? Deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor. Foi o A.O. E a skin pro corpo. De resto, foi tudo nas lojas. Tudinho, tudinho, tudinho. Isso que eu coloquei é essa roupa, porque eu fiquei indecisa. Mas, só por causa disso, vou fazer outro lookinho pra vocês sentirem só um pouquinho do que eu tô falando. Olha só, gente. Sente a pressão. Olha que estilo com zero lindens. Olha só. Lembrando que essa bota tem todas as cores. É, rapaz. Você tem que correr lá e pegar todos esses presentinhos. E olha, zero lindens, tudo isso. Mas, confesso pra vocês que foi bem difícil. Senti falta de muitas coisas pro universo masculino. Em todos os lugares que eu pesquisei, marketplace, em loja física, é tudo pra mulher. Eu falei, cadê as coisas para os homens? Tem que fazer mais. E tem que também disponibilizar presentinho pros homens também. Não é mesmo? Mas, é isso, gente. Agradeço por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like pra eu trazer mais conteúdos assim. Comenta aqui embaixo o que você achou. A transformação foi maravilhosa. Você amou as dicas. Se tiver alguma sugestão, coloca aqui nos comentários, tá bom? E se inscreva no canal, se você não for inscrito. Porque eu vou estar sempre trazendo vídeos assim, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo da Gabi.